Fala aí, galera! Mais uma Gameplay aqui no canal Tóloi Games. Hoje aqui trazendo pra vocês o Magical Quest 2. Esse aqui é o episódio The Great Circles Mystery, o grande mistério do circo. Galera, mas é, pra quem conhece esse jogo aqui sabe que ele é o Magical Quest 2, né? O segundo jogo aí da série da Disney, né? Estrelando aí o Mickey Mouse e, no caso aqui, a Minnie também tá no jogo. Galera, pra quem acompanha o canal e sabe que eu já fiz aqui o primeiro Magical Quest, vai tá aqui nos links pra você acompanhar depois, caso você não tenha visto a Gameplay. E esse jogo aqui, galera, que foi lançado, olha só, em 1994, né? Então, dando sequência aí ao grande clássico da Disney, né? E, galera, o jogo é fantástico. A jogabilidade é muito parecida com o do primeiro. Você tem lá as roupas que você adquire, né? Então, te dá habilidades distintas. E, em comparação com o primeiro, galera, eu achei esse daqui mais fácil. Depois vocês me deixam aí nos comentários se já zeraram aqui, ó. O The Circles Mystery, o grande mistério do circo. E vamos lá, vamos começar aqui, então, tentar zerar esse baita desse jogo aqui no canal. Vamos lá? E antes de mais nada, já agradecendo a galera que indicou esse game aqui para o canal. Vai aqui um abraço para o Júlio Danoski, o C-Box Vingadores, o Poison Final, Jonathan Brass, Turbo Game, o Rafael Bloom e o Jefferson Souza. Valeu, meus amigos, obrigado aí pela sugestão. E aí, galera, demorou, né? Pra eu trazer, inclusive, o segundo episódio aqui, né? Demorou bastante o primeiro, eu gravei e acho que já tem mais de um ano, pra você ter uma ideia, né? E, galera, eu dei uma pesquisada e falei, mas por que que aqui na tela inicial do jogo não aparece, né? Magical Quest 2, né? Eu achei estranho. Se você for olhar, em 2003 saiu a versão também para o Game Boy Advance. E no Game Boy Advance, eles colocaram lá Magical Quest 2. Por algum motivo, nessa versão aqui, no primeiro momento, né? No momento do lançamento, eles não, sei lá, não quiseram colocar Magical Quest por algum motivo. Depois, no 3, eles voltaram com o nome, né? Magical Quest 3, né? Vamos lá, galera, vamos dar start aqui. E, cara, o que dizer desse jogo? Gráficos maravilhosos. Mais uma vez, jogo feito pela Capcom em parceria com a Disney, né? Não tem como dar errado, galera. Não tem como dar errado. Jogão, lindo demais. Ah, e vocês estão reparando que tá tudo em português? Galera, eu peguei uma ROM, né, na internet aí. Tá tudo em português. Se você der uma procuradinha no Google ali, bota lá Magical Quest 2 português, que você vai encontrar, hein? Se eu encontrei, você vai encontrar também. Então, vamos jogar no nível médio, que é o normal, o normal, né? E vamos lá. E, galera, esse jogo, então, ele tem multiplayer, né? Você consegue jogar com duas pessoas. Uma pessoa vai jogar com o Mickey e a segunda pessoa com a Minnie. Então, aí, ó, quem for fazer uma gameplay de casal, dá super certo. E a galera, a história já vai rolando aqui, galera. Num belo dia, o Mickey e a Minnie chegam numa pequena vila. Eles foram, acho que, pro circo, né? Veja, o menino, um circo. Que bom, chegamos. Eu espero não perder nada do espetáculo. Beleza, então eles vieram de busão, vieram de Uber ali, né? Puxa, me perdoe por atrasar a buscá-la. Hoje, eu cochilei. Olha, tá atrasado, né? Pra variar, né? A Minnie já veio xingando ele, certeza, no caminho ali, né? Veio praguejando. Não se preocupe, Minnie. Só espero que o pessoal esteja aqui. Os amigos, né? O Pateta, o Donald, né? O resto da turma, né? Você tá vendo alguém? Quem que você vê? Olha, o Pateta. O Pateta tá vindo ali, ó. A história começa assim, pessoal. Lá e vem o Pateta. O Pateta aqui parece meio... Ele tá em transe, assim, né? Ele tá... Sei lá. Ele não parece que tá muito bem, não. Qual é a tua, Pateta? Qual é... O que você tem? Tudo acabou. Já era. É o fim de tudo. Ele tá transtornado, pobre Pateta, né? Puxa vida, eu sei que nós nos atrasamos, mas... Não é pra tanto, né? Por que que tu tá chateado, Pateta? Mas o circo está arruinado. Tá tudo uma confusão total. Mas que coisa? Mas como assim? Não tem espetáculo, então, né? Todos estão desaparecidos. Talvez eu também possa estar ao tipo do Pateta. O Pateta tá loucão, né? Então, galera, o mistério começa aí, né? Esse que é o grande mistério do circo, né? Todo mundo desapareceu. E daí, ó, que coisa estranha, né? O que aconteceu com o circo, né? E vamos investigar, então. Boa pergunta, Mini. Vamos... Devemos encontrar algumas pistas. Então, aqui começa a nossa saga, galera. Ó lá, o Donald e o Pluto, né? Que deveriam estar lá no circo. Também sumiram, né? Espero que eles estejam bem. Aí, a gente chega aqui no ponto, né? De escolher se você quer jogar... Você pode jogar só com a Mini também, né? Mas vamos aqui com o Mickey, o famoso orelhudo. Galera, o jogo tem seis fases. E como eu falei antes ali, eu achei o jogo um pouco mais fácil, né? Em comparação com o primeiro, o Magical Quest. O primeiro é difícil, galera. O terceiro eu não joguei ainda. Depois eu dou minha opinião, hein? Beleza? Vamos lá, estágio um. The Haunted Circles. O circo é... Fantasma, não? É... Amaldiçoado? Uma coisa assim, né? É assombrado. E vamos lá, galera. A dinâmica do jogo é exatamente a mesma, né? Você pode pular em cima dos inimigos, depois você agarra eles assim, ó, né? E joga a remessa igualzinho o primeiro, né? Igualzinho o primeiro. Então, vamos lá. Jogo lindão, né? Olha os cenários. Magnífico. Mas que eu vou jogar assim na cabeça de alguém aqui. Ó, galera, aqui já... Primeira dica do jogo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só descer aqui. Tchau, peixe. Deixa eu ver se eu... Espera aí, deixa eu ver se eu pego um outro inimigo aqui. Vem cá, vem. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Ah, mas voltou o peixe, né? Ó, o seguinte, galera. Aqui tem duas vidas, hein? Pra vocês pegarem duas vidas escondidas. É só essa bicharada sair daqui. Aqui, ó. Você vem nadando aqui, ó. Pronto, ó. Pegamos duas vidas. A gente tava com três vidas, né? Aqui a gente começa com três vidas. Então, com cinco já. Ah, então, galera. Por esse e outros motivos, né? Que eu tô falando que o jogo deu uma facilitada, né? Em comparação com o primeiro. Vamos lá, chegamos no circo. E depois eu vou mostrar pra vocês. Tem mais quatro vidas escondidas em outras partes do jogo. Aí eu vou mostrando pra vocês, hein? Então, as duas ali a gente já pegou. Ô, palhaço. A gente começa só com três lives, né? E daquele mesmo esquema. A gente vai conseguindo pegar corações. Aquele coração grande, né? Que aumenta o tamanho da barra de life, né? No caso, a gente só tem três corações no início. Mas dá pra ficar, acho que até com oito, nove, dez. Não tenho certeza. E aqui, esse primeiro é um subchefe. Esse aqui, na verdade, né? A gente precisa, claro, pular na cabeça do danado. É melhor fazer assim, ó. Você fica meio que andando perto dele assim, ó. Não muito perto. E daquele a pouco ele vai jogar o fogo, né? Você já pula direto. Aí você não precisa pular o fogo e depois pular na cabeça dele, né? Então, você já... Aí você já dá uma distância boa aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem que dar uns par de pulos, né? Ui, agora não deu. Agora eu tava desatento. Vamos lá, presta atenção. Aí toma. Esse cara é o... É o piro... Piro o quê mesmo? O cara que domina o fogo no circo, né? Que faz números com fogo. É o pirofagista? Não, o pirofagista é o que... Que engole fogo, né? Isso aí, não sei. É o malabarista. É o piro malabarista. Não sei. Vamos lá, passamos essa parte. E a trilha sonora. Ai, meu Deus do céu. Delícia, né? Muito bom. Cuidado com esses... Os macaquinhos da jaula aqui. Olha que safado. Vou morrer já. Paiasso. Aqui só sai correndão. E aqui a gente encontra o Donald. O Donald tá todo... Ocupado ali, né? O tipo do Donald. Ele toma um susto. Quem é o sabidinho? Nunca mais me assuste assim. Puxa, Donald. Você se assusta muito fácil. Você tem notado algo de estranho aqui no circo, né? Fora do comum? O Donald fala assim. Essas caixas. Que bagunça. Nada a ver com o que ele fala. Ele tá todo mundo perdido, galera. Acho que ele nem viu o espetáculo. Ele não sabe de nada. E daí, ó... Aqui dentro da caixa saiu a primeira roupa nossa, né? Que é o aspirador de pó. E daí o... O Mickey fala. Peraí. Então já vou usar esse aspirador de pó pra me ajudar aqui na minha missão de tentar entender o que tá acontecendo aqui no circo. Tá aí a nossa primeira roupa. Nosso primeiro outfit. Que é o outfit, né? Do aspirador de pó. Ali embaixo, né? Agora apareceu aquela barrinha. que a gente, conforme vai usando aqui o aspirador de pó, vai gastando ali embaixo, né? Então a gente tem que usar sabendo que tem limite. E olha só. Quando a gente usa nos inimigos aqui, né? Eles se transformam nessas moedas. Lá em cima, ó. Tá agora 001. Quantidade de moedas. E essas moedas a gente usa pra... É comprar coisas. Vai ter as lojas. Que a gente pode usar pra comprar itens. Chegando lá, eu mostro pra vocês, né? Aliás, vocês devem conhecer mais do que eu. E pra voltar ao normal, né? Tipo, a gente usa o L e o R do controle aqui. Pra alternar, né? Entre as roupas disponíveis, né? No caso, só temos essa do aspirador de pó. Mas eu vou voltar aqui pro Mickey normal. Porque o aspirador de pó não deixa... Ui! Não vou morrer. Não deixa a gente agarrar as coisas assim. Né? Ó, já foi uma vida aqui. É! Beleza! Ó, essa pedrinha. Eita! Essa pedrinha aqui é aquela que nunca desaparece, né? Você pode capturar ela quantas vezes você quiser. Que ela reaparece. Vamos lá, tu lá. Você já perdeu uma vida. Nem chegou no chefe. Beleza! Ai, ai, ai. É assim mesmo. Não, mas é tranquilo, galera. É tranquilo. Dá pra zerar sem pegar continuo e tudo mais, né? E aqui na frente... Bom, aqui vai ter aquela parada da gente pegar mais moedas aqui, né? Essas moedas... Só peguei algumas, né? Cuidado com os carinha que estão... Meu Deus do céu! Tem que ter um canhão. Tem um canhão ali na frente. Aqui a gente precisa fazer com que tenha algum inimigo aqui. Vem cá, rapa. Vem cá. A gente joga ele assim, ó. Daí ele está arrebentando... Ó, nem deu tempo de ver, mas a gente pegou aquele coração grande, né? Agora a gente tem quatro... Quatro coraçõezinhos lá de life, né? Beleza! Daí, conforme a gente vai encontrando esse coração grande... Nosso life vai ficando cada vez maior. Isso é ótimo, né? Abixarada! Peraí! Só vamos, né? Ó, aqui é o palco, né? A arquibancada, na verdade, né? E agora a gente chega no chefe de verdade. Aqui, galera, dá pra você usar o aspirador de pó. Eu vou até mostrar aqui. Mas na prática eu acabo nem usando, né? O que dá pra fazer com o chefe, tipo assim. O que dá pra você... Dá pra você pegar essa juba dele e arrancar... Ó lá, arrancamos uma, né? Dá pra arrancar toda a juba dele, né? Ele é um leão, né? Que tá resfriado, inclusive. Aqui, ó. Peraí que eu tô meio longe, né? Nossa, vou morrer de novo. Ó lá, arrancamos mais uma. Vira, rapaz! Beleza! Mas na real você não precisa, né? Você não precisa arrancar toda a juba do pobre coitado. Só precisa pular na cabeça dele, né? As vezes ele deixa você pular várias vezes. O ideal é que você nunca pule em cima dele quando a juba dele estiver girando assim, né? Porque senão ela te acerta. Tem que tá paradinho assim, né? O ideal é, claro, que ele estiver sem a juba. Ó, acertamos duas em sequência. As vezes, dependendo quando ele vem, ele entra na tela. As vezes ele vem já com a juba parada, né? Aí ali você consegue acertar umas cinco vezes já em sequência. Você pula direto, direto, direto em cima dele. Mas a maioria das vezes, quando você joga assim, ele entra na tela já com a juba girando, né? Daí se você pular em cima dele, tem grande chance de você levar a pior. Aí passamos a primeira fase, né? Vamos pra frente. Agora a gente vai pra floresta. Jungle. Stage 2. Vamos pra floresta. E aqui a gente vai ganhar outra roupa, né? Os fantasminhas camaradas. Aparece, né? Eu assustei você? Fantasmo, vocês são aqueles que arruinaram o circo, seus danados. Sim ou não? Não, estávamos ocupados entretendo o seu amigo Pluto. Que história é essa? Me parece que algo o assustou lá no circo. Ah, então já sabemos onde é que o Pluto foi parar, né? E ele se perdeu. Nós dissemos pra ele nos encontrar do outro lado da floresta. Vocês são bem-vindos em nosso lar. Ah, então eles são fantasminhas camaradas. Um traje de safari vai lhe ajudar a atravessar. Um traje de safari. Não é bem safari, mas tudo bem. Vista aqui. Valeu, obrigado por cuidarem do Pluto. Isso aí é um tipo... É, traje de alpinista, na verdade, né? Chama de safari, mas... O que é um traje de safari? Safari, né? Na... Na savana, lá na... 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 Savana africana e tal. Enfim, isso aqui está mais para um alpinista. Que, inclusive, é um traje muito útil, galera. A gente vai usar ele bastante. Muito mais do que o... O traje ali que a gente estava, né? Que era... É... O... O aspirador de pó, né? Ô, meu Deus do céu. Esqueci o nome do negócio. Aspirador de pó. O traje de faxineiro. Em vez de... Pronto. Não vamos usar tanto, né? Vou usar bem mais um. Né? O alpinista ali, né? Que eu chamei de alpinista. Ó, agora a gente pode... A gente tem dois, né? Então, vamos trocar aqui. Boa. Toma. Chute na cara. Só vamos, né? E aqui é um subchefe também. A tartaruga. Cuidado. Você pular no casco dela. Beleza. Não leva dano, né? Mas, claro, também você não acerta ela, né? Aí, tipo assim, se você quiser ficar aqui, ó. Os paradinhos aqui. É... Toda vez que ela for lá pra baixo. E se você não sabe se ela vai... Se você não sabe se ela vai... É... Pular em você, né? Ou se ela vai ficar ali no meio, né? Então, dá pra fazer assim. Aí, você pula na cabeça dela. Ai. E vaza. Enfim, não precisa você fazer só assim, ó. Mas, daí, né? Você se salva sempre, né? Se você ficar ali, né? Nesse cantinho aqui, ó. Tanto faz o lado, né? Ele nunca te acerta também, né? Ó, daí quando ele vem reto assim, É que ele vai jogar água, né? Então, dá pra ficar aqui. Melhor coisa é ficar aqui. Pulando na... Na carapaça dele, né? Dele não, né? Dá. Dá a tartaruga. Ou é outra tartaruga? Não sei. Vamos ficar aqui. Grudado. Ai, que burro! Devia ter esperado um pouquinho mais, né? Pra ver onde é que ele ia cair, né? Porque eu achei que ele ia vir no meio. Ó, como eu vejo agora, né? E ficar jogando água. Pulou pra lá. Toma. Beleza. De boa, né? Vamos avançando. Cara, que cenário lindo. Olha que floresta magnífica. Eu moraria aqui tranquilamente. Aqui vem os caramujos. Os caramujos parece que ele tem um fone de ouvido. É isso mesmo? Eu fiquei tentando entender. Ah, não. São as luvas. Agora que eu olhei direitinho, né? São as luvinhas dele, né? Como se fosse uma luva de box, assim, né? Tá cuidado que ele tem espeto. Olha a cobra. O problema da... Do... Né? Da... Dessa vestimenta aqui do alpinista, né? Da roupa do alpinista. É que você pula em cima dos bichos. Só que depois você não consegue agarrar eles pra se livrar, né? Ou pular de novo. Não dá pra pular de novo na cabeça deles, né? Então... É... Às vezes você precisa ficar trocando o tempo todo pra poder fazer... É... Né? Poder sair melhor, assim, nas fases, né? Eu acho... Pera aí, pera aí. Acho que eu deixei alguma coisa pra baixo lá. Pera aí. Não tinha uma porta aqui, pô? Aqui, galera, ó. Tava deixando aqui. Aqui a gente pega... Se não me engano, mais um coração, né? Ó, nesse tronco não dá pra enroscar. Mas nesse aqui dá, ó. Nesse que é reto, assim, né? Bruda aí, meu filho. Aê, ó. Beleza. Agora temos cinco corações, hein? Agora a gente não morre mais tão fácil, né? Isso que é legal. Quanto mais corações desse grande, né? Você pegar... É... Mais... É menos chance você tem de morrer, né? De perder uma vida. Sai daqui, seu caramujo. Ah, dá pra pendurar aqui, ó. Não precisa ficar esperando ali, né? Deixa eu ver pra cá. Ah, esses bichinhos voadores, cara. Olha que tentado. Cobra, não. Para com isso. Ih, rapaz. Tô me ferrando à toa aqui, hein? Olha, cara. Esses bichinhos voadores. Terrível. Tô pendurando aqui. Vambora. Pou partezinha, hein? Ih, rapaz. Ainda bem que ele gruda ali, né? Na lateral também. Ó, galera. Aqui pra frente também tem vidas secretas pra vocês pegarem. Ai. Achei que ele ia enroscar ali. E eu tô precisando dessas vidas, hein? Do jeito que eu tô morrendo aqui. Olha que bichinho safado, cara. Sai daqui, ô. Peste. Nossa senhora. Aqui, ó, galera. Vocês veem aqui pra esquerda aqui, ó. No meio do nada. Bem nesse cantinho aqui, ó. Mais duas vidas. Beleza. Agora eu tô lá e não morre de jeito nenhum. Tá com um trocento das vidas. Sobrando vida aí. É, você que pensa. Do jeito que eu moro rápido. Simbora. Aqui, ó. Aqui dá pra gente usar o aspirador de novo. Pra fazer isso aqui, ó. Você puxa mais um pouquinho. Você puxar a pedra, olha só. Aí você tapa, né? Onde sai o gás. Esse gás com vapor, assim, né? Se pega em você, já era, né? Tira um life aqui, ó. Vamos tapar esses buracos. Pra garantir. Aqui também, ó. Vou ir lá em cima. A gente puxa essa pedrona aqui. E daí mudamos aqui pro alpinista. Puxa aí. Uma vida. Beleza. Seis vidas agora, hein? Sai pra lá. Ó. Por exemplo, quando você tá com essa roupa, você não consegue pegar aqueles blocos ali, né? A melhor coisa é volta ao normal, né? Tira a roupa. Tira a roupa. Tira a roupa. Não, não, não. Isso não. Aqui vamos puxar a pedra de novo. Só pra garantir, né? A gente não vai levar dano aqui. Vamos pra frente. E aqui mais um subchefe, né? Não é chefe da fase mesmo aqui, né? Aqui a gente precisa ficar de alpinista. O King Kong. Vamos ver o padrão que ele vai... Ui! Quase que ele pulou em mim, rapaz. Vamos ver o padrão que ele vai adotar. Ó, quando ele chacoalhar a árvore aí, se você ficar pendurado aqui, né? Os coco não te pegam. É coco aqui dali, ó? Parece abóbora. Ó, agora ele tá facinho. É, agora você tem que pular aqui que ele sobe reto. Ele já vai descer. Fiz só uma bisbilhotada antes. Venha! Toma ali, na cabeça. Não, pula em mim não. Mais uma eu acho que ele já vai, hein? Toma! Bem facinho, né? Esse foi fácil. E aí, a gente passa a fase 2. Daqui a pouco, galera, aquelas portas secretas, né? Que a gente encontra nas fases, né? Tem umas que levam a gente pra uma loja, né? Daí, lá no começo eu falei que a gente ia usar as moedas, né? Que a gente tá pegando. Eu tô com bem poucas, na verdade, né? E essas moedas servem pra gente poder comprar itens na loja. Tem lojas que você acessa que elas te vendem, inclusive, o coração grande. Então ajuda a você aumentar ainda mais a sua barra de life, né? Se não me engano, eu acho que dá pra ficar com 10 corações, que é o máximo, né? Olha, achamos o Pluto. Então eles estavam realmente cuidando do Pluto, ó. Chega aí, amigão. Pluto, tem algo errado? Porque ele se assustou, né? Ó, os fantasmas do Barão Bafo tomaram nossa casa. Nossa, a casa deles, ó. Dos fantasmas camaradas. Eles estão assombrando por todos os lados. Creio que precisaremos encontrar um outro lugar pra morar. Coitados! Foram expulsos da própria casa. O quê? O Barão Bafo, aquele barrigudo? Não se preocupem. Ele será detido. Ele deve ter feito a mesma coisa hoje no circo. Ah, safado. Enviando seus comparsas e tomando controle. E sumiu com a galera, né? Devo tentar descobrir seus planos. Vambora. Boa sorte. Talvez isso possa ser útil. Mais uma roupa, né? Tá na nossa família já faz séculos. Falou fantasma ali. Muito obrigado. Você fica aqui, hein, Pluto. Você não vai comigo, não. Fica aí protegendo nossos amigos. Hora de ir. Olha só, mais aqui uma habilidade, né? Que é do cowboy. Essa aqui, inclusive, galera, é... Tipo assim, é a mais difícil de você controlar, né? Porque o Mickey fica dando esses pulinhos. E às vezes, na hora que você quer pular, ele não pula, né? Pula? Não. Se ele não tiver com o pé no chão, Ele não pula na hora que você aperta o botão, né? Mas se você deixar o botão apertado, ó, Ele fica pulando. O tempo todo, né? Então isso vai ser bastante útil. E com o cavalo aqui, né? A gente também consegue atirar, ó. Ele dá esse tiro de rolha. Claro que gasta ali, né? Nossa barrinha. É... Mas contra os chefes, é muito bom, cara. É muito bom. Contra os chefes, é bem útil. Eu vou aqui sem nada mesmo. Encarando os fantasminha aqui. Vem cá, hein? Toma ali. Aqui vai ter uma porta aqui embaixo, né? A gente pega aqui várias moedas. Inclusive, fica a dica aí pra quem quiser... É... Farmar, né? Moedas, tiver precisando de mais moedas, A gente tá com 109, né? 109 moedas. Agora 114, porque as moedas douradas valem 5 e as prateadas valem apenas 1, né? Então, ó lá, já estamos com 114, né? E aqui mais um coração, ó lá. Já começou a segunda fileira de corações. E olha só, se você pegar... Aí você volta, a gente saiu bem pertinho aqui, ó, da onde a gente tinha entrado na porta, né? Então, você consegue vir aqui, ó, pegar mais moedas. Claro que às vezes vem moedas, às vezes vem fruta, né? As frutas só dão pontos. E se você entrar de novo na porta aqui, é claro que não vai ter mais um coração do grande, né? Aí ele vira só frutas que dão pontos, né? Mas enfim, daí você pode fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Infinitas vezes... Vão ter outras partes também do jogo, né? Ô, danado! Outras partes do jogo onde você vai ter situações como essa, em que você sai numa porta, né? Você consegue entrar de novo, por ser bem próximo, assim, né? E daí você fica, tipo, farmando, você fica pegando itens infinitos, né? Tanto é que, se você realmente quiser pegar todos os corações grandes pra ficar com a barra de life no último, né? Você vai precisar de pelo menos 200 moedas. Deixa eu entrar aqui de novo. Esse é o preço, que eu me lembro, né? Pra você comprar o coração grande na loja, né? Então você precisa de pelo menos 200. A gente tá com 191. Eu vou lhe pegar mais uma vez só. Eu acho que vai ser o suficiente pra dar 200. E na próxima loja aqui, aparecer lá. 202 já, né? Vai, sai pra lá, rapaz. Então a gente passa por aqui a última vez. E vamos pra frente, né? Aqui eu vou pegar o alpinista. Só poder subir aqui, né? Sobe de um jeito mais fácil. Aqui é só seguir. Ô, louco, o fantasminha veio. Acompanhou. Ó, legal que ele gruda na parede, né? Então essa roupa é bem útil. E aqui a gente tá se aproximando do chefe. Aqui eu acho que eu já vou... Não, vou com o Mickey normal. Se eu conseguir agarrar os bichos aqui, né? Vai ter esses fantasmas aí. Mas o legal mesmo é daqui a pouco, né? Como vai ter o chefe, a gente pega o cavalo. Veja que veio vários itens, inclusive, pra recarregar a munição ali da pistola, né? Vamos dar aqui pro cavalinho. Esse chefe é bem de boa, bem fácil, galera, se você for com o cavalo. Porque, ó, toda hora que ele abaixar a cabeça... Deixa eu ver. Ó, daqui a pouco ele vai abaixar a cabeça. Aí você atira, né? Aí só pula os livros. Pula, tolói. Pula os livros. Ó. O fogo não vem até aqui, ó. Então é de boa, né? Mas aquilo que eu falei, ele... O difícil é ele pular, né? Na hora que você quer o cavalo, né? O cavalo ali, na hora que você aperta o botão pra pular, ele não pula. Então, por isso que aperta e já deixa apertado pra garantir que daqui a pouco você vai conseguir pular, né? Isso, tolói. Faz besteira, vai. É só ficar aqui. Às vezes ele muda o raio azul pra direita, daí você vai pra esquerda. Você viu? Ó, tá ficando só pra esquerda. Toma tiro. Ó. Bugou o bafo. Normalmente ele vai pra direita também. Tiro na cabeça dele. Ó, já era, né? Bem fácil. Vamos pra frente. Aqui vamos de alpinista. Não tem outro jeito. Casa muito louca, mal assombrada aqui, ó. Você pendura aqui, ela... Gira a casa inteira, rapaz. Cuidado com os fantasmas. Foge. Nossa, girou 360 aqui, hein? E agora... Deixa eu ir pra direita de novo. Os fantasmas, safado. Só que eles não vêm na luz, né? Não, vem sim. Deixa eu passar, seus danados. Que raiva, cara. Deixa eu ir embora. Beleza. Aqui dá pra ir de cavalo. Ai, ô, ô, silver. Pegou? Pegou. Pegou. Se você quiser também, ó. Se você pegar... O aspirador de pó, você consegue apagar as velas, ó. Coitados, ó. Eles ficam meio chateados. Se você apagou o nosso fogo. Ó, mas dá pra pendurar aqui, né? Ai, esse aqui tava aceso. Peraí, tô lá e não faça isso. Oh, meu Deus do céu, eu vou morrer. O que é que eu faço aqui? Vou pegar o aspirador. Apagar esse daqui. Apaga esse aqui também. Pega o cavalo. Aqui vai vir moeda, na verdade, né? Saiu que eu não vou pular lá nos espinhos. Vou poder pegar as moedas, né? Vamos que... Isso aqui já tá bom. 250? Aqui eu acho que eu vou comer aqui normal de novo. 100 de life. Vou morrer. Estamos com 6 vidas? Mas estamos bem, né? Ah, não. Pegamos dois corações aí, ó. Mas ficou bom de novo. Adoro essas pedrinhas infinitas aqui. Ah, tô lá. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu tô lá no começo da fase de novo, né? Só voltando. Porque eu ia voltar a poder pegar mais uma pedrinha dessa aqui, né? Me dá um coração. Agora vai ter. Agora vai ter. Vai nada. Não, um veio, né? Oh, burro! Entra aí, vai. Olha, chega a primeira vez que a gente acessa a loja, né? Ó, só que tem umas lojas que, tipo assim, por mais que você tenha dinheiro, 278 moedas a gente tem, né? O coração normalmente fica bem no centro ali, só que tá vendido, esgotado. Tá esgotado, tá esgotado. Aí, galera, vai ter esses itens aqui também que eu não tenho certeza se eu sei pra que serve. Porque é esse aqui, ó, o cavalo por 300 e lá do outro lado o aspirador de pó também 300. Eu, pelo que entendi, é quando você compra eles, porque, tipo assim, a gente já tem a roupa, né? Mas se você compra isso daqui, é como se ela ficasse mais forte ou então a barrinha ali embaixo fica maior. Eu não entendi, galera. Quem souber, me avisa aí, deixa nos comentários. Eu vou só comprar aqui um lifezinho. É só pular, né? Mas é isso, galera. Então eu não entendi pra que serve exatamente você comprar... Ó, também tá meio, né? Tá o símbolo ali, um sobre dois ali, né? Símbolo meio. É como se aumentasse mais metade do life. Eu não entendi. Do life não, da barrinha de energia de cada roupa. Daquela roupa, né, no caso. Então, eu não tenho certeza se é isso. Ou será que fica mais forte? Vou acompanhar uma fantasminha aqui. Tô seguindo você, fantasma. Aqui mais um chefe. Ops. Nossa. Já? Sim? Eu ia pegar o cavalo? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. O cavalo é sempre, né, bom. Ó, na hora de enfrentar o chefe. Todos os chefes, é muito bom ir com o cavalo. Às vezes esse tiro acerta, às vezes não acerta, mas tudo bem. A gente vai seguir tentando. Ó lá, ó. Agora não pegou, né? Aí deu o tempo dele trazer os fantasmas, né? Às vezes, sei lá, atira muito rápido. Eita! Agora me... Me compliquei aqui. Ó, agora pegou, né? Depende da altura, ele depende daquele foguinho que tá girando muito perto dele. Eu acho que é isso. Aqueles foguinhos azuis, né? Quando eles estão muito perto da lateral aqui dele. Ah, já foi, né? Então, com o cavalo é bem fácil, galera. Em todos os chefes. E? Caímos no abismo. Mas passamos a fase, né? Então tá aí fase 3. Completada. E agora, fase 4, que é nas cavernas. Ó, the caves. As cavernas. Só vamos. Agora já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Não, as cavernas de cristal é que são as mais difíceis mesmo. Será que eu vou sem roupa? Sem armadura? Qual é a tua? Cristal que voa. Vocês já viram isso? Olha aí. Tem hora que ele só cai direto no chão. Tem hora que... Ele vira esse bicho que voa. Tem hora que ele cai direto, né? Ah, aqui vai começar a subir o nível d'água. Eu vou ficar assim mesmo. E aqui, galera, você não pode ser muito fominha não. Porque vai vir vários quadradinhos desses para a gente pegar, né? Mas você não pode ficar para baixo porque senão o Mickey morre afogado, né? Então você tem que tomar cuidado para não ficar para trás. Então não seja fominha. Assim, dá para pegar tudo? Eu acho que dá. Mas é arriscado, né? Ó, principalmente aqui. Aqui é melhor vir por aqui, né? Volta, volta, volta. Meu Deus do céu. Até daria para pegar ali. Vai, 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 vai. Uh. Mais uma hora eu fui querer pegar tudo? Nossa, morre afogado. Ou você fica preso, né? Fica preso pela tela. Mais um. Está o voador. Aqui eu acho que eu já vou mudar para alpinista. O alpinista gruda nas paredes, assim, né? Ah, e daí já vai começar a aparecer os pinos aqui para a gente escalar, né? Ó, só que aqui não tem o que fazer, né? Tem que trocar de roupa de novo. Opa, peguei. Só uma que fugiu aqui. E também quando você fica balançando, assim, o pé, ó. Às vezes você consegue acertar o inimigo, né? Você dá um chute nele. Por ficar balançando, assim, você bate o pé nele, né? Mas não é sempre. Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui também, ó. Você bate o pé, aí cai a estalactite, né? Cai o cristal ali. Aqui não tem o que fazer. Cai aí, fio. Ah, não. Deu certinho, ó. Aqui você balançou. Bater o pé aonde precisava, né? Aí, ó. Ah, esqueci de falar. Se você puxar para baixo, enquanto você está pendurado ali, né? Aí ele já solta, né? Vamos por aqui, ó. Olha que legal esses... Tipo, parece um laser, né? Mas não faz mal para a gente, né? Aqui eu acho que é mais um coração. Mais um coração, aí. Faltam só três agora para a gente estar com a barra completa. Que eu acho que é, né? São dez o máximo, né? Ó, dá para pendurar no laser aqui também. Aqui mais uma portinha. Aqui eu acho que tem uma vida. Ah, não. A lojinha, ó. A gente está com quatrocentos. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar aqui. Só que depois eu acho que vai faltar. Não, ó. Vai ficar trezentos. É, cento e vinte e seis. Ó, pegamos aqui o cavalo. Veja que a barra agora tem outra cor, né? Aí eu me pergunto, né? Será que o cavalo ficou mais forte agora? Parece que até a cor dele mudou, né? Quem souber me fala, hein? Quem souber me fala. Eu não joguei o suficiente para perceber qual que é a diferença. E, inclusive, eu olhei o manual oficial do jogo, né? E essa informação não está no manual também, cara. Dizendo, tipo assim, o que eu ganho comprando aquilo ali? Não sei. Ai! Aqui a gente já foi, né? Então vamos aqui. E aqui é um chefe bem chato. Chefe da britadeira. Vamos com o cavalo. Ó, tiro. Nas fuças dele. Ai, que burro. Se não me engano, dá para ficar parado aqui nesse cantinho. Deixa eu testar. Ó, nem precisou, galera. Porque o cavalo aqui, o tiro dele é tão forte. Já acabamos com o chefe. Mas talvez você ficar agachado naquele cantinho, ele passa por cima e não te pega. Eu não consigo fazer esse teste. Mas daí fica fácil, né? Você viu que as cores do cavalo ficou diferente também, né? Será que ele ficou mais forte, pessoal? Talvez seja, né? Olha que da hora a imagem de fundo da caverna ali, né? Os fósseis. Muito bonito, né? Peraí, peraí, peraí. Vou pegar aqui, ó. Olha esse bicho, cara. Abusado. Mais uma portinha aqui. Aqui, acho que é... Será que é mais um... Não, aqui é uma vida. Aí. Sete vidas. Ah, não. Aqui é onde eu fui, né? Meu Deus do céu. O nível desse bicho, cara. Bicho esquisito. Aqui vai cair uma pedrona. Não é bom dar mole, não. Se você quiser esperar ela passar... Ela vai cair. Ela vai cair. E não só vai. Simbora. E aqui, mais um chefe. Mais uma vez, a gente vai com o cavalinho. Vou mudar aqui. Perceba, a gente está nas costas de um... De um dinossauro, né? Estava preso aqui, ó. Achamos um fóssil que não é fóssil. Não estava morto. E aqui, mesmo esquema, galera. Se você ficar pulando assim... Eu fico pulando o tempo todo. É para garantir. Aí você já pula... Nas... É barbatã, não. É barbatã, não. Que barbatã? Escama, escama, escama. Acho que é isso, né? Não sei. Estou confundindo agora tudo, né? Ah, burro. Se você ficar pulando assim, é bem de boa. Você consegue acertar um tiro... Ah, meu Deus do céu. Estou errando de acertar os bichinhos aqui, né? As escama. Essa fumaça, esse baforado que ele dá ali, né? Pelo que eu percebi, não causa dano. Só que ela te empurra... Em direção à cauda dele, ó. Foi o que aconteceu agora, né? E a cauda que tem espinho, né? Daí é aquela sim que causa dano, né? Mas onde já vai? Aparece aí, vai. Mostra a cara. Dinossauro... Errei. Calma que não foi dessa vez. Vem de novo, vem de novo. Não seja tímido. A cauda dele querendo acertar a gente. Cadê? Não vai aparecer mais, não? Agora tu vem, vai. Eu vou pular em cima de você. Pronto. Resolvido. Então a dica é vai de cavalo e a cavalo tudo se resolve. Beleza, passamos à fase 4. Vamos com 40 moedas? A gente ganha mais 40, parece? Agora a penúltima fase. Aqui que é mais difícil. As cavernas de cristal. Como é que é o nome da fase? Na verdade, ó. As planícies congeladas, né? Frozen Plains, fase 5. Aqui eu vou... Com alpinista de novo, eu acho. Não, não. Eu vou com... Sem a roupa. Oh, meu Deus do céu. O duro que escorrega aqui tudo, né? Estamos com 166 moedas. Precisaria de estar com 200, né? Na hora que chegar a próxima loja que tiver, né? No estoque. E aquela estava sem estoque. Ah, é? Putz, joguei longe. Aquele bloquinho, você viu que tinha um relógio, né? No bloquinho. Você meio que paralisa o tempo, né? Fica todo mundo paralisado. O problema desses cristais de gelo é que você bate neles e quebra em outros dois, né? Então, é pior, cara, você bater nele. Ah, espinho para todo lado agora. Para aí, Mickey. Para quieto. Para quieto que eu vou... Ó, botar a outra roupa. Nossa! Essa... Pegou de surpresa. Aí, ó, galera. Precisava de mais 20. Mas eu vou dar um jeito de pegar e voltar aqui, né? Ó, pera aí. Eu vou comprar aqui. Só para garantir que eu não vou morrer. Eu acho que se eu for para a direita, depois eu consigo voltar para a esquerda. Deixa eu ver. Toma cuidado para não ficar afogado, né? Não afogar. Eita, eu estava querendo subir para a superfície, mas não queria levar dano, né? Deixa eu só ver se... Se o senhor voltar agora... Se aqueles primeiros blocos ainda vão estar lá, acho que vão, né? Aqui, ó. Oi! Ah, não. A tela já me bloqueou aqui, ó. Não, tem que ir para a direita mesmo. Durk ainda precisa de muita, né? Olha lá. Isso aqui nem veio moeda, né? Meu Deus, gente. Essa fase já não é tão facinha, não, pessoal. Caramba, como é que... Ah, tá. Acho que aqui o esquema era vir nadando, né? Não vamos pendurar ali, né? Onde eu estava querendo pendurar. Aqui é melhor passar nadando também. Espera subir. E se você pular, com certeza você vai acertar o espinho, né? Eu espero que tenha outra loja. Então é assim, galera. Com certeza que eu não vou conseguir pegar todos os corações, né? Nossa senhora. Pegamos só uma moeda de 173. Não vai dar, não. Mas a dica é, então, lá onde a gente teve a possibilidade de ficar farmando, né? Voltando, voltando, voltando. Aqui é mais um chefe. Esse chefe é chato. Um de cavalo. Parece o... Parece o pinguim do Mega Man X. Mas dá para ficar aqui, né? Aí quando limpar a barra... Nossa, eu caí bem na hora certa, né? Dá para pular em cima dele também, né? Estou tentando acertar o tiro. Acertei um, né? Acertei que essa vida já era. Não, eu tinha pulado certo. Ai, meu Deus do céu. Dura isso, cara. Tipo, controlar o cavalo é difícil. Ele não obedece. Pior que ele é de madeira. Mas não dá nada, não dá nada. E quando você morre também, ó... Você recupera, né? Enche a barra de volta aqui, né? Então é bem tranquilo, né? Ah, já foi. Já tem que sair, tem que sair. Safado. Me levou uma vida, né? Mas não se preocupem que... Aqui nessa parte aqui agora, aqui embaixo, se eu não me engano... A gente tem mais duas vidas secretas para a gente pegar, né? Ó, galera. Aqui é tipo o jogo do Sonic, né? Quando você está debaixo d'água... Para o Mickey não morrer afogado, né? Você chega nessas bolas pretas aqui, ó... Que fica saindo essas bolhas, né? Aí, tipo, ele fica respirando a partir daqui, né? Então você não pode ficar longe delas por muito tempo, né? Ó, paramos o tempo, né? Rola essa musiquinha aí. Eu nem falei, né? Mas, ó... Esse frasco aqui de energia é para o aspirador de pó, né? E a gente pega e tal, mas... Você vê que eu até agora... Eu vou usar ainda o aspirador de pó mais uma vez num chefe, né? Esse não tem como ser diferente. É o chefe da nuvem. Mas estou usando bem pouco, né? Espera aí que eu vou morrer afogado. Ó, esse dano que eu levei foi de não ter ido respirar, né? Espera aí, espera aí. É que essas águas vivas, galera, elas não morrem, cara. Elas são imortais, as danadas. Você só pode evitar elas. Ó, mas pegamos tudo lá. Ó, mais duas vidas secretas, galera. É aqui, ó. Você vai subindo aqui. Aí, pegamos. Bem fácil, né? Ele não é tão escondido, né? Essa aqui, principalmente, né? É que se eu... Ir por cima era mais fácil, né? Se eu fosse por cima. Só que... Aí você não pegava as vidas, né? Vai embora. Meu Deus! Encostei no espinho, foi? Cara, espinho para todo lado. Me deixe em paz. Quero respirar. Beleza. Aqui que a gente vai, então, com o aspirador de pó. Mas a última vez, né? Nesse chefe aqui... Ih, não é agora. Vacilei. Não é agora. Vamos de alpinista de novo. Que é bem mais negócio. Ó, daria para pegar, né? Esses blocos amarelos do relógio, né? E paralisar o tempo. Mas é melhor... Deixa esses caras para trás. Isso! Erro. Erro o gancho lá. Vai. Tudo errado, pessoal. Aqui é tenso também. É melhor esperar. E na próxima... É, tá. Aqui é melhor ir de primeira. E aqui tem que esperar. Senão, aquele bicho, ele te empurra no buraco. Aí. Agora que eu vou usar o aspirador. Ó, já até veio uma energia aqui, já... Prevendo, né? Que é a nuvem. Tem que aspirar ela. O bom é que toda hora que a gente aspira ela, né? Meu Deus do céu! Quanto raio, nuvem! E tem um problema. Se você encosta na nuvem, ela te congela. Aparece aí, vai. Ué? Deu migué? Ó, daí ela vai diminuindo, né? Se você demorar muito para aspirar ela, daqui a pouco ela começa a crescer de novo. Mais uma, meu amor. Nossa senhora! Não, para lá, para lá. Aê! Tem hora que eu enrosco nessa nuvenzinha aqui, cara. Porque ela encosta em você e te congela, né? Aí você vai perdendo tempo, perdendo tempo. Aí ela ganha volume de novo. Ela cresce, né? Aí você tem que... Começa tudo de novo. Até que foi rápido. Vamos lá, e é a última fase já, né? Aqui no castelo do Bafo. Ó, barão... Castelo do barão. Do barão Bafo. O Mickey sorrateiramente se aproxima do castelo. Ufa, finalmente! Agora, onde o barão Bafo está escondido? Está lá dentro, meu amigo. Está lá dentro. Só vai. Então vamos para a última fase. Não sei se dá para ir de cavalo aqui já. Não, vamos de alpinista. Eu já tenho até os ganchos esperando a gente. As velas. Ah, eu podia ter esperado ali, né? E agora? Ah, não. Aqui pendurou no gancho. Ué, o que eu tenho que fazer? Beleza. Dá a moeda. Vamos com o 213. Se achar a loja, só que é claro, eu não vou conseguir pegar então, né? Como a gente já passou a fase, a fase anterior, né? Não vou conseguir comprar todos os corações. Mas está bom, a gente já está com sete corações. Já não morre tão fácil, né? Com sete corações. Mas o máximo é dez, né? Para a esquerda, não lembro se tem alguma coisa para a esquerda. Só ir ali e ver, mas acho que não tem, não tem. Se não tinha nada secreto, né? Escondidinho aqui, né? Não, só ir embora. Vamos embora. Essas pedrinhas aqui, galera, só aparecem aqui no castelo, né? Não, apareceu antes já, né? Mas, pelo que eu entendi, não serve para nada. Você tenta pisar em cima dela, escorrega. Daí você não consegue pendurar, você não consegue agarrar ela nem nada. Não consegue juntar ela, né? Ah, não, dá sim. Ai, seu burro, porque você nunca tinha tentado agarrar ela? Acho que não. Ah, fantasminha, vem de uma vez, cara. Acho que eu não tinha tentado agarrar ela antes. Que coisa! Olha, agora sim, a gente vai conseguir comprar um coração. Então fica a dica, hein, né? É melhor juntar dinheiro antes. Olha lá, agora a gente está com oito, né? Oito corações de um total de dez. Nossa pedrinha, ela sai saltitando. É novidade pra mim, hein? Vamos aqui mesmo, sem nenhuma... Sem nenhum outfit, sem nenhuma roupa especial, mas aqui eu já vou precisar, né? Dá pra ir por baixo e por cima. Na verdade, acho que tem que acessar os dois, né? Deixa eu ir por baixo primeiro. Sai, fantasma! Aqui tem que pegar o cavalo pra poder atirar ali, né? Nossa senhora! Sai, moeda pra todo lado! Me dê minhas moedas! Se bem que eu acho que não vai mais vir em loja. Vou entrar aqui. E aqui a gente vai enfrentar de novo o chefe lá do... O bafo. O galão de cavalo. Mesmo esquema. Mesmíssimo esquema, né? Se ele abaixar pra dar baforado, a gente dá tiro nele. Se ele vier com o raio pra direita, a gente corre pra esquerda. Atira e pula o livro. Vai ficar aqui. Dura que é, né? Aquilo que eu falei, né? O cavalinho aqui. Ele não pula exatamente na hora que você aperta o botão, né? Ele leva um tempinho. É melhor você aperta e deixa apertado. Pra garantir que daqui a pouco ele pula, né? É que depende do... Desses pulinhos dele, né? Tem que ser bem na hora que o pulinho bate no chão. E agora eu pulei adiantado, né? Atrapalha um monte, cara. É a roupa mais útil, né? Mais forte do jogo. Mas é a mais difícil de usar. A do cavalo, né? Tem hora que dá bem certinho, assim. Ó, já era. Acho que o nosso cavalo tá super forte, né? Ah, esqueci de falar, galera. Tem uma outra habilidade. Quando você tá com o cavalo, você aperta o tiro e segura. E daí você solta. Olha que doido. Ele dá uma investida, assim, né? Vai com tudo, cara. Isso serve pra você, tipo, sei lá. Passar sobre espinhos, assim, né? Um buraco. Ele deu o cavalo, vai com tudo, né? Esse não cai. Ó, agora a gente voltou naquele ponto. A gente tinha ido por baixo, né? Vamos por cima agora. E aqui a gente vai encontrar o... O primeiro chefe do jogo, de novo, né? Aquele lá do circo, ó. O que que você tá fazendo aqui, cara? É aquele esquema, né? Você vai meio que seguindo ele aqui. Na hora que ele preparar o fogo... Já pula. É a mesma música da primeira fase, né? Aliás, eu acho que é igual a música dos chefes, né? Todo chefe toca essa música, eu acho, né? Não reparei agora. Acho que sim, é. Música de chefe. Pera aí. Tô indo bem. Toma, ali. Tu não cansa, não, meu amigo? Mais uma... Um pisão. Eita, morreu. Agora sim, hein? O bicho tá resistente. Pô, louco. Ah, eu podia tá com o cavalo, né? Durde. Com o cavalo, você ficava... Você podia ir atirando nele já de boa. Nem pensei, pessoal. Nem pensei. Com o cavalo, você já... Resolve todas as paradas, já. Cavalo. Cavalo. É o melhor de todos, né? Aqui esses bloquinhos vão andando. E o fantasma faz o quê? Aí ele vira, né? Um bloquinho que vai pra duas direções. Sai. Desgruda. Desgruda. Cuidado com o fogo. Já dá a mãe, né? Para com isso. E agora? Eu já vou pegar aqui o alpinista de novo. Vou precisar desse bloquinho vir pra direita. Aí, beleza. Tem mais uma... Mais um coração, será? Eu acho que tem mais um coração aqui. Uma vida. Aí, ó. Estamos com nove. Então, galera, é só mesmo aquele que... A gente chegou na loja lá, né? E eu não tinha dinheiro, né? Senão a gente já estaria com dez corações aqui, né? Ô, bicho esquisito. Para de me assombrar, rapaz. Esse daqui eu acerto lá, ó. É o que tem, na verdade, né? Porque eu não vou precisar de mais nada, né? Vambora. Fico normal aqui. Tem que ficar toda hora mudando mesmo, porque... O jogo aqui vai dizendo, né? Qual a estratégia que você precisa, né? Ai, quase. Deixa eu dar pra caminhar em cima da cara dele aqui. Em cima da cara do canhão. Ah, não. É pro lado de lá mesmo. Tira aí, vai. Boa. Quase no final. Chegamos no final, na verdade. Vamos de cavalo. Ó, e aqui o esquema é... O bapho, ele vem com aquela... Aquele capacete, ó. Então, a gente vai atirando o capacete dele. Até quebrar. Cuidado aqui. Ó, só que daí, às vezes, ele levanta as mãos assim, né? Aí, a gente não consegue acertar, né? Mas tá quase quebrando o capacete dele. Baixa a mão. Aí. Tá quebrando o capacete? Aí, beleza. Aí, todo tiro que você der... Claro, desde que ele esteja com a mão abaixada. Aí, acerta ele, ó. Baixa a mão. Tudo que tá acabando, minha pistola. Mas, tudo bem. Daí, a gente pode morrer. Tão com nove vidas mesmo. Mas, acho que a gente vai matar ele ainda. Levantou a mão. Mais um tirinho. E aí, o bafo já era. A mão não acabou ainda, não. Agora, vem o dragão. Dragão, a gente pode atirar nele também, né? Como tá acabando. Dá pra pular na cabeça dele. Olha o tamanho do dragão. Duro que o fogo dele vai longe, né? Acabou a munição. Foi o último tiro. Ai, quase pegou. Vamos começar a pular na cabeça dele. Não, não. Não, não. Para com isso. Preciso aproveitar embala, não? Não. Aqui pro canto. Toma Vem de novo Muito fácil, né? Já era, pessoal E daí o espírito ali, né? Sei lá, essa bola encantada aí É que dava força ali pro bapho, né? Pra ele ficar gigantão, né? Encontrou seu destino, bapho, né? Falou ali Mini Vou jogar fora esse negócio Mas cadê o Pluto? O Pluto veio junto? Mas é um safado mesmo, né? Falou pra ficar lá? Estava realmente preocupado para vir até aqui Pois é, falou pra ele ficar lá esperando o danado Veio junto Meus parabéns Vocês nos salvaram das maldades do barão bapho Graças a vocês poderemos retornar a nossa vida de sustos Pô, meu Não, para com isso Obrigado Obrigado E Eu quase esqueci dessa bola aqui O que que tu vai fazer com essa bola, meu amigo? Quer brincar de pegar, Pluto? É claro que ele não vai fazer isso, né? O que foi? Me fala, mulher Fala, mini Fala, mini O que tu vai fazer? Orra A gente tem força, hein? Pra jogar tão longe essa bolota, ó E fez-se o dia E fez-se o dia O dia amanheceu Tudo Tudo voltou ao normal agora Aê Agora Agora é só você e os nossos amigos Não é maravilhoso? Sem maldade, sem fantasmas E sem o barão E sem o barão O que você acha de irmos embora? Fechou Bora cinema Cineminha agora? Hehehe Tá aí, pessoal Final do game Fechou Bom demais, né? Joguinho bacana Pra toda a família Eu super recomendo Pra quem Tá iniciando nos games aí E gosta dos games retrô, né? Mas sente alguma dificuldade Por que não começar Com o Mexico Quest 2? Bem facinho, né? Delícia, galera Muito obrigado Então a vocês aí Que acompanham mais essa gameplay Obrigado aos membros Apoiadores aqui do canal Que sempre dando aquela força Aí todos os meses pra gente Valeu, meus amigos Obrigado, hein? E é claro, galera Vou me despedir de vocês Mas sempre deixando aqui na tela Sugestões de outros jogos Não esqueçam Vai tá aqui na tela O Mexico Quest 1 E mais um game aqui Do Super Nintendo Pra vocês acompanharem Caso não tenha visto Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti